Música Fala Zurkinianos, Zurkinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zurkinia Play E no vídeo de hoje galera, estamos aqui com um vídeo um pouco diferente Aqui é a primeira vez que eu trago isso aqui no canal Que é o Pokémon Showdown, tá galera? O que é o Pokémon Showdown galera? O Pokémon Showdown é um simulador de batalha galera Um simulador de batalha Pokémon Onde você pode montar o seu próprio time, tá galera? Vou mostrar pra vocês Aqui galera, o link pra você baixar o aplicativo APK Aí você pode entrar nele Qualquer dispositivo cara Ele tem até o aplicativo aqui como vocês podem ver pra Android Mas no computador vocês podem usar, tá? Vocês vão ver aqui que eu vou fazer uma batalha aí Pra vocês verem, ok? Então galera, vamos lá Primeira coisa que a gente tem que fazer Aqui nesses três pontinhos Você pode registrar sua conta aqui, tá galera? Vai ter os três pontinhos aqui em cima aqui do lado de cá Ó a setinha aqui, tá vendo? A setinha passando, passando aqui ó Tá vendo? Aqui nesses três pontinhos Você vai clicar ali e vai registrar sua conta Ok galera? Aí é fácil Vou mostrar pra vocês basicamente o que tem aqui, tá? Aqui cara Vou abrir? Não sei se vai abrir Não, não vai abrir Aqui galera, onde tem tipo esse insetinho aqui ó É onde que você analisa se tem algum bug Alguma coisa assim, tá bom? É no aplicativo Não sei se você não vai usar muito não Mas aqui onde tem essa pokebolazinha cinza aqui ó Vai ser tipo uma pokédex, tá vendo? Aqui tem pokédex Você pode até usar pokédex aí em inglês mesmo ó Movie Dex Item Dex E ability Dex Tá vendo galera? É uma pokédex bem completa aí, tá? Aqui galera Do seu lado esquerdo aí Você vê aqui É Os formatos do game, tá galera? Tem vários tipos de formatos, tá galera? Se você não conhece os formatos Deixa eu dar um pause aqui já volta O cachorro tá latindo ali Bom galera Do lado esquerdo Como eu tava falando Ele é aonde que você Os formatos do game Eu não vou explicar Exatamente os formatos do game, tá? Que é considerado lá Os originais, galera Lembrando que aqui galera Aqui é idêntico Os jogos oficiais da franquia Tá bom galera? Então galera Eles são classificados por É Por 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 classes, né? Vamos dizer assim Como tem lá no UFC, tá ligado? Aquele Peso médio Peso leve Peso pena Peso pesado Então galera Esse aqui ó Por exemplo Gen 7 Ou 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 né No caso É Uber É Daqui né Os motoristas não Tá U R U N U P U L C Tá vendo? Monotype Você pode jogar só com um tipo Tá vendo galera? Então cara Aqui são os modos de jogo Tá bom? É Eu gosto de jogar sempre Por random battle Daqui a pouco eu faço Uma batalha Randômica ali ó É Pra vocês verem É Aqui galera Você pode criar O seu próprio time Tá bom? Agora É Você pode criar um time aí É Pra você poder jogar É Eu não lembro se aqui A gente Ah eu apertei em random Agora que eu já tô aqui Vambora Galera Assim é a batalha Eu apertei em random Aí né Eu vou jogar Eu não escolho Porque quando o random Não Aqui tô jogando sozinho Eu quero jogar sozinho Porque tava vendo Uma batalha Tá bom? Ahn Aqui a gente consegue Cara Mudar É Mexer no time Eu não sei se a gente Consegue mexer Pelo aplicativo Cara Se a gente consegue Criar um time Pelo aplicativo Eu não sei mesmo Não Nossa Vou errar de novo Aqui tá As batalhas Que tá acontecendo Não Não volta Tá Tem um lugar aqui Cara Aqui a gente consegue Ver as batalhas Eu não lembro Aqui Tá Beleza Aqui nos três pontinhos Também galera Onde você faz o cadastro Depois que você faz o cadastro Vai aparecer isso aqui Aí não vai ser o cadastro mais Aí você vai clicar em Team Builder Tá E aqui você consegue Montar o seu time Tá bom? Vamos supor que Time geração 7 ou 1 Tá Vamos supor que Aqui você monta o seu time Tá vendo? Ih caramba Olha Vamos lá Deixa eu só Liberar aquele negócio ali Pra não ficar toda hora aparecendo Pronto galera Silenciei lá Agora você vai clicar no mais Aí você vai abrir um novo time Tá vendo? Aí aqui você Mais aqui em cima Aí você vai clicar Adicionar novo Pokémon Aqui você escolhe o Pokémon Que você vai adicionar E você monta um time aí Tá galera? Aí aqui você mexe com tudo Cara Mexe com tudo Tudo Eu não tenho nenhum time Que eu reinstalei esse jogo aqui Eu jogava há muito tempo Parei Tá Aqui galera Trainer Aqui você É o seu O meu trainer Você pode trocar o avatar Aí Certinho Esse aqui é o meu nome No jogo Tá Olha Normal Zurk GP Não é letra maiúscula Tá O Z é mudo aqui Ó O Z é minúsculo aqui Tá bom? Então galera Vamos lá Eu vou fazer uma batalha aí Pra vocês verem como que funciona Eu vou fazer aqui Uma batalha É É Random né galera Aleatória O jogo vai escolher Eu sempre gosto Galera Se vocês quiserem Inclusive Que eu trago pra vocês aqui Uma série de batalhas É Uma série de batalhas Em random Pra vocês Todos Toda semana Eu trago uma batalha Por exemplo Ou duas Eu trago aqui Uma gameplay aqui De showdown Tá bom galera Pra vocês verem Ok Então vamos lá Cara Vamos fazer a batalha aqui Tá procurando o jogador Achei Nossa velho Olha só que é o primeiro Do meu time É um dito Tá bom Aqui tá no automático Tá no automático Aqui Não 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 tá no automático Tá Beleza É porque ele atacou E já matou Meu título Então foi por isso Vamos dar um Um trick desse aqui Um golpe desse psíquico Tá travado aqui Tá Acho que é minha internet Velho Deixa eu ver aqui Pera aí Bom galera Eu voltei aqui Com o outro Eu acho que era Minha internet Tá Que tava bugada Que não funcionou De jeito nenhum Então vamos lá Cara Se você clicar no pokémon Aqui Você vê qual tipo Que ele é Tá bom Vou usar um litseed Aqui nele Vamos ver O que ele vai usar Ele usou É O litseed Parou lá nele Ok Beleza Tá de boa Agora Eu vou Eu vou usar Sleep Power Ele tá usando Reflect Velho Por isso Que ele não tá Eu não tô conseguindo Acertar ele Beleza Vamos usar Ah não A Wyden Power Não vai dar muito certo Não né Porque ele é Fire Também Já que ele é Fire Eu não tenho Será que eu tenho Algum que vai ter Se você clicar no pokémon Que você quer Galera Aí aparece aqui Dei sorte Que eu venho Celestella Cara aqui O meu time Ver se eu tenho Algum que tem Ataques Do tipo Ele até lendário Daquele meu time Caraca E tá Vou colocar aqui O Rotom Vamos trocar ele Aqui Ele trocou Pro Avalung Tá Vamos usar Shadow Ball Aqui no Avalung Dele Só que tem uns Caras que demora Um pouco Cara Pra ir Vamos usar Vou clicar No time Aqui Que é Aí força Ele A Caramba Beleza Beleza Você tá me tirando Você tá me tirando Vamos usar o Thunderbolt Aqui nele mesmo Que Acertamos um crit Que batamos Muito Boa Muito boa Beleza Deu um bug Aqui Mas voltou Normal Ele usou Aqui de novo Vamos usar um Iron Power Iron Power Ice Aqui nele 8% Só Muito pouco A gente tirou Ele tá Morremos Com o Rotom Aí Vamos colocar Então o Red Rock Galera Pra você Substituir É Vamos aqui Você clica Nesse Aqui Tá vendo Aqui Então Aqui Onde que tá Mostrando Aqui em cima Você clica Aqui ele Substitui Tá Vamos colocar o Red Rock Vamos usar um Dry and Punch Aqui nele Já que ele é do tipo Olha Você clicar em cima dele É do tipo Rock Também Então ele vai tomar Não tomou o dano bom Não Como assim Como assim Vamos usar o Rock Slide Tá vendo Uma animação Bem tranquila Cara Esse Pokémon Ele tá Muito chato Por que Ah velho Eu vou tentar Concentrar aqui Galera Eu tô fazendo É Apertando um negócio Que não era pra mim apertar Tá Dry and Punch Agora ele tá sem A paradinha Tá Ele já Aumentou a defesa dele De novo Vamos usar Dry and Punch Né Porque enquanto a gente Tiver tirando Tá bom Tá bom Vamos lá Outro Dry and Punch Ah ele trocou Por Passimia Tá O Passimia Ele é tipo Fight Tá Então a gente precisa De alguém Que ataque Ataques psíquicos Ou Tá Vamos usar aqui O Celestela mesmo Ele tem um ataque Voador lá Que a gente pode É É Usar Vamos lá Celestela Celestela na parada Vamos lá A Slash Vamos ao A Slash Que como ele é tipo lotador Se ele não trocar Cara A gente leva ele Né Ele trocou pro Tyrant Ah ele trocou pro Tyrant Tyrantrum É Trylantrum 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 galera Aí ó Rock Dragon É Eu tinha aqui Quem é que tinha É tipo É Fada aqui Golpe do tipo Puffada Eu acho que é o Rotor Mas ele morreu Não é o Rotor Não Tá Vamos usar Protect E não vai Não vai me acertar Por causa do Protect Bom Steel Flying Beleza Eu acho que eu vou trocar Aqui Por Red Rock De novo Ai 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 Ele tava usando O golpe Pera ai Vamos lá Vamos usar um Dry Put Aqui Se eu registir Se eu registir Os Dry Put Ok Super efetivo nele Beleza Dry Put Encheu meu sangue Vamos usar outro Dry Put Ele usou o Earthquake Não Beleza 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 Ele aumenta Diminui Ah beleza Ele usou um golpe Cara que diminui O especial defesa dele Então aí Com meu ataque Funcionou Tá tranquilo É Vamos lá Dry Put Também nesse Passimia Ele usou o Earthquake Aqui de novo Matou Nossa Ai 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 Tá Vamos colocar o Celeste Ela Tá 2x2 Ele ganhou De 2 mil Eu ganhei de 2 dele Vamos usar aqui A Slash Ele mudou pro Heracross E vai tomar um super efetivo Ha 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 Trocou errado Meu filho Trocou errado Meu filho Beleza Ele usou a Gardevoir Que pra Gardevoir Tipo fada Mano Ai me quebra Vamos usar Heavy Slum Aqui Vamos usar o Heavy Slum Que o Heavy Slum Acho que pode ser Que adiante Alguma coisa Que não sei Se vai ser Super efetivo É beleza Eu não sabia Se ia matar Ela de primeira Tá Mas como matou Então Tá de boa Agora você já era Vamos morrer Não morrer Não morreu Cara Não velho Vamos colocar aqui Então O Tungroach Tungroach Beleza Colocado Tungroach Beleza Vamos tentar Vamos tentar Botar ele pra dormir Vai ser o jeito Close Combat Close Combat É É Aí Dorme Meu filho Dorme Isso Vai dormir Litseed Beleza Beleza Vem sanguinho Pra mim Ok Vamos usar aqui Um Left Storm Tá Ele usou Segura Segura Aê Beleza Tungroach Valeu Agora Ele só tem Um Carbink Aqui Eu acho Que se a gente Usar aqui Um Left Storm Eu acho Que a gente Consegue Ele Quitou Galera Quitou Perdeu a batalha Tá vendo Azurk Is one Battler Tá bom Então Back to the Battler Então Ele quitou E nós ganhamos Aí galera Então Vídeo rápido Galera Só pra mostrar Um pokémon Showdown Pra vocês Tá galera Que Provavelmente Muito provavelmente Eu devo trazer Semanalmente Batalhas Randômicas Que é o meio Que eu mais gosto De jogar No Showdown Pra vocês Galera E quem sabe Eu tô pensando Em fazer um torneio Com a galera Quem sabe Tô amadurecendo Essa ideia Essa ideia Então valeu Galera Fica assim Esse foi o vídeo De hoje Se você gostou Do vídeo Deixa um joinha Compartilha Esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Galera Fui